pessoal bom esqueci também de passar aqui nossa chavinha canivete fizemos uma chavinha canivete lá com o pessoal dedo chaves pessoal que é parceiro nosso aí também o meu canivete estava bem ruim o canivetezinho nós fizemos aí um canivetezinho né fica legal pessoal chave prego não é tão bonitinha né canivete mais fica melhor do que a original então fica aí a dica é você que tem interesse de fazer uma chave canivete dá para fazer canivete com chave prego dá sim pessoal aí o canivetezinho com a chave prego é bacana funciona direitinho não tudo certinho beleza pessoal mais uma dicasinha aí para você que tem focos é a família aí da ford que trabalha com chave pregos da de repente ford cá também dá para fazer pessoal um abraço é o próximo vídeo se inscreve no canal e disse o like aí e aí